Chegamos aí galera As naves Olha o Douglas Cabasso Hoje é a segunda vez que eu vou andar Eu sou a segunda vez que eu vou andar já Então é isso aí Meu Deus Ô Jário Vamos ver se eu acho aquela sucuri lá A sucruceta gigante Que tem aqui Aí Edvan, a lagoa da sucuri Vamos ver se nós acha ela hoje Olha o Douglas Olha o Douglas Lagoa da subestação Indo pra Ponta Porão Boa não é pra mim não Com um só Com um só E aí E aí E aí Olha o cara lá É um toco Olha lá Na nossa frente aqui É um toco né E aí E aí E aí É não É não Porque tá parado faz horas Se fosse homem ia tá se mexendo É um pau E aí 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 Mas tá remando contra o vento Por isso que tá pesado Não, não vai voltar Não vai vir a milhão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que aí afunda mais Aí a parte que afunda mais E aí 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 É nada A cerca vinha aqui Antes de virar a lagoza rapaz, a lagoa que não acaba mais Deus do livro a lagoa grande a lagoa é de boa, eu quero ver lá no rio nosso corredeiro é bravo olha como ele vai de boa de lado a água está quente na lagoa está nem gelada parece que ele é fora a fora dessa funda agora é, mano eu vou virar o som é isso não é, não é이죠 não é? não é? E aí e é isso não é o rapido ainda, o rapido é o do jairo, duas remadas se some mas por isso que dá para subir facinho, é muito leve você sobe facinho em dois no caiaque, a lagoa é rasa, a lagoa é rasa, dando um passeio diferente tchau e aí e aí e aí